Gente do céu, olha só como é que está aqui na frente do Expresso Navizate da Santa Teresa Olha como é que está aqui Olha como é que está aqui, eu tive que parar aqui porque não foi mais, cara Meu Jesus, olha o tamanho do rudimuio que tem ali, olha Não está fácil Estamos de volta atualizando você do que está acontecendo no Brasil e no mundo E Caxias do Sul foi atingida com um forte temporal que transformou ruas inteiras em verdadeiros rios Invadindo casas, prédios, pontos comerciais, tirando a paz de toda a população As imagens são impressionantes e muito tristes E nesse vídeo você vai saber de todos os detalhes e muito mais Antes peço apenas que você deixe o seu like para ajudar o canal E caso ainda não seja inscrito, eu lhe convido a se inscrever Assim você vai ficar por dentro das mais importantes notícias do Brasil e do mundo Desde já, agradeço a todos Amigos, o inverno ainda não começou e já estamos vendo muita destruição E desta vez, Caxias do Sul foi atingida com um forte temporal Várias ruas da cidade registraram alagamentos, causando transtornos e muito medo para a população Por volta de 17 horas e 20 minutos, o clima já dava sinais do que poderia vir nas próximas horas O céu passou de nubrado para escuro em questão de minutos Posteriormente, a chuva forte caiu e os alagamentos começaram a surgir Informou alguns moradores Como podemos ver nas imagens, a situação foi caótica Dezenas de casas ficaram ilhadas e ruas bloqueadas por danos causados pela chuva Em alguns bairros, moradores foram obrigados a erguer os móveis para não perdê-los para a água Em outros casos, não foi possível salvar os pertences E as pessoas tiveram de deixar as próprias residências para buscar abrigos em outros locais A defesa civil está dando total apoio para a população Até o momento, não houve relatos de vítimas Realmente, pessoal, uma situação muito triste Agora vamos ver algumas imagens gravadas por moradores Gente do céu, olha só como é que está aqui na frente do Expresso do Navizate da Santa Teresa Olha como é que está aqui Olha como é que está aqui, eu tive que parar aqui porque não foi mais Olha como é que está aqui, cara Meu Jesus, olha o tamanho do rudimundo que tem ali, olha Meu Deus do céu Olha só, gente Tive que parar aqui porque não foi mais Ainda que tinha essa speedinha aqui para parar aqui, hein? Não está fácil Não está fácil Não está fácil Tem um funcionamento Meu direito, meu direito Tem um funcionamento Tem um funcionamento Tem uma situação Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.